Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Para este tema das expressões e das percepções da Antiguidade, eu escolhi fazer uma pequena análise da forma como a cultura mesopotâmica em geral, e mais especificamente a cidade da Babilónia, são retratadas no cinema a partir de um filme já centenário, um filme de 1916, de um dos grandes realizadores dos primórdios do cinema, grande realizador de épicos, David Ward Griffith, um filme intitulado Intolerância. Creio que a partir desta análise é possível observar a forma como se pensava a Babilónia no início do século XX e, de certa forma, como se pensa ainda hoje, e quais os vários níveis de percepção e de recepção que se foram formando ao longo do tempo. Este filme é um filme que surge após o David Ward Griffith ser acusado de ser uma pessoa preconceituosa e racista e então ele decide basear-se no grande tema da Intolerância para compor o seu filme. Ele vai buscar quatro histórias distintas, uma história contemporânea, cujo argumento ele escreve, uma história sobre uma pessoa injustiçada, e três episódios históricos, o massacre dos Huguenotes em França, a crucificação de Cristo e, aquele que nos interessa aqui, a queda da Babilónia em 539 a.C. A questão que se coloca é, pois, como é que a Babilónia é retratada? Será que a Babilónia de Griffith é uma Babilónia real? Quais foram as fontes em que o Griffith e a sua equipa se apoiaram para construir esta Babilónia? Para isso é preciso compreendermos algumas datações importantes. Em 1916 é lançado o filme, que se baseia numa história, num tempo muito recuado, século VI a.C., quando a cidade cai às mãos do imperador persa Ciro o Grande. E um dado importante é que, na altura em que o filme estava a ser rodado, já se haviam iniciado as escavações na Babilónia, que tinham começado em 1899, por isso, à data em que o filme é lançado e é rodado, os monumentos mais emblemáticos da cidade já tinham sido escavados, já eram do conhecimento dos principais orientalistas. De 539 a 1899, portanto, a cidade é tomada pelos persas, torna-se uma província do Império Persa e, posteriormente, a província que tinha como capital a Babilónia. Essa capital é transferida para a cidade recentemente criada de Celéucia e todas as fontes cuneiformes babilónicas ficam literalmente soterradas sobre as ruínas. Portanto, Griffith, quer dizer, as pessoas que estudaram a Babilónia até 1899 não tinham uma visão direta, uma visão dos babilónios sobre a sua Babilónia. Tinham, sim, um olhar externo que provinha de duas fontes principais, as fontes clássicas, e aqui interessa-nos sobretudo porque foi utilizada por Griffith a narrativa de Heródoto do século V a.C., ou seja, estamos um século depois da queda da cidade, e o relato vetro-testamentário e aqui é, sobretudo, importante o livro de Daniel que se pensa ter sido composto já no século II a.C. Claro que estes dois olhares, estas duas narrativas sobre a Babilónia são reféns das suas próprias motivações políticas e os ideais religiosos. Outro dado importante para compreendermos o filme é que, apesar das escavações na Babilónia se iniciarem em 1899, estas não constituem as primeiras campanhas arqueológicas realizadas na Mesopotâmia. Estas são bastante anteriores, cerca de 50 anos anteriores, e são escavações na Antiga Assíria. Ou seja, o primeiro contacto que o homem ocidental e europeu tem com a Mesopotâmia é através da Assíria e não através da Babilónia. Nós sabemos que Griffith e a sua equipa fizeram uma pesquisa bastante minuciosa para o filme porque conseguimos recuperar o scrapbook que foi utilizado durante as filmagens e é um caderno onde Griffith recolhe bastante informação das obras que estavam a ser publicadas na altura, obras até bastante recentes, de 1915, mas esta informação que é recolhida não respeita toda à Babilónia e à Mesopotâmia. Temos, por exemplo, nesta imagem uma ilustração das escadarias do palácio do imperador Dario o Grande, portanto, umas escadarias em Persepolis, que são reproduzidas na película, e uma outra imagem de umas portas e nós conseguimos, através desta imagem, chegar à obra de onde ela foi tirada, uma obra de 1885, ou seja, estamos outra vez antes das escavações na Babilónia e trata-se do quê? Da porta do palácio de Sargão II em Corçabade, à antiga Dur-Sharroquim, do século VIII a.C., portanto, umas portas num palácio assírio e reparem como é que Griffith vai criar o cenário, a entrada principal da sua Babilónia, exatamente copiando a imagem anterior. Reparem, vou colocar outra vez na imagem anterior, que há uma decoração na parte inferior da porta, dois touros alados e, ao centro, uma figura de Gilgamesh, que são também elas reproduzidas no próprio filme. Aqui temos uma imagem desse cenário já nas muralhas da cidade. A questão que se coloca aqui é porquê recorrer a uma porta de um palácio assírio, à ilustração de uma porta de um palácio assírio, porquê não utilizar a porta de Star da Babilónia. Esta porta foi escavada em 1902, ou seja, cerca de 14 anos antes do filme. No entanto, há aqui um dado muito importante, que é que ela só foi reconstruída, tal como atualmente está no Museu de Berlim, em 1930, ou seja, cerca de 15 anos depois do filme. Ou seja, o público só viu, só tem contacto com esta porta, tal como ela atualmente está, muito posteriormente. Até lá, o que é que nós temos? Imagens das ruínas da porta, que dificilmente conseguiriam competir com uma ilustração visualmente bem mais apelativa do que uma ruína. Nesta outra imagem, temos então os touros alados, de que falava há pouco. Reparem que nesta população que se concentra à porta da cidade, portanto, uma cidade bastante cosmopolita, e aqui temos uma imagem mais detalhada do tal touro alado, que em acadico recebe o nome de Lamassu. Temos um exemplar do período Neo-Assírio e aquele que Griffith vai fazer para o seu filme. Portanto, embora há algumas diferenças estéticas, os traços mais largos, ele é um animal híbrido, tal como seria na Antiguidade, portanto, com o corpo de touro, as asas de águia e a cabeça humana, e a própria dimensão é mantida, o que é que acontece? Este é um elemento específico da arte assíria, que não aparece na arte babilónica. Portanto, a Síria, ao fazer a utilização da pedra para a decoração das paredes e das portas, dos palácios, dos templos, consegue legar-nos uma imagem, uma narrativa visual, uma legenda para a compreensão da cidade, coisa que a Babilónia não faz, porque a Babilónia não utiliza pedra, utiliza essencialmente o adobe. Este é o cenário principal do filme, corresponde à corte de Baltasar, portanto, é um cenário gigantesco. Este filme apresenta também os maiores cenários vistos até à altura. Este cenário tem cerca de um quilómetro e meio de extensão, com umas muralhas altíssimas, e neste cenário podemos encontrar, por exemplo, outro elemento da arte assíria, o designado Apkalu, um gênio protetor, e outros elementos mais estranhos ainda, como, por exemplo, os elefantes, um animal completamente estranho à Mesopotâmia, mas que Griffith, mesmo sabendo que era um animal estranho, quis incorporar no filme, e vai um pouco de encontro àquela ideia da Babilónia como uma cidade de excesso, uma cidade de ostentação e de luxo. Outra questão que se coloca ao olharmos para esta imagem é de onde é que Griffith vai tirar os moldes para esta criação? Estamos no Botânia, não há edifícios e estruturas semelhantes. Para isso, temos de recorrer a uma pintura de John Martin, de 1821, intitulada Belchazar's Fist, do Banquete de Baltazar, onde nós vemos também um pátio a céu aberto, e ao fundo, já não temos as duas entradas, temos três, mas o cenário de Griffith é idêntico ao desta pintura. Aqui temos já um dado bastante importante para compreendermos o filme. Portanto, o Banquete de Baltazar é uma história que nos aparece no livro de Daniel e que conta que Baltazar, que é tratado como o rei no livro de Daniel, ofereceu um banquete aos seus conselheiros, utilizando para tal as relíquias que haviam sido trazidas por Nabucodonosor II de Jerusalém. Claro que este ato constitui uma perfilha em relação a Deus e deste ato resulta a queda da cidade. Portanto, Baltazar é a figura que nós vemos de preto e o que é aqui interessante constatar é que, na realidade, Baltazar não era rei, era príncipe, filho do reino abónido, que, apesar de ter estado ausente da capital durante largos anos, é quem está a dirigir a cidade no momento da queda, em 539 a.C. E mesmo Griffith, estando ciente desta informação, como já veremos, ele consultou outras fontes nas quais ele obteve esta informação, que Nabónido era o rei, ele vai, Nabónido não aparece no filme, quem está à frente da Babilónia é Baltazar. Ou seja, o relato, a narrativa bíblica, continua a sobrepor-se à própria fonte babilónica. Outro aspecto importante que nós conseguimos observar nesta imagem é, ao fundo, dois grandes edifícios. O edifício mais alto, de aspecto circular, seria uma representação do zigorato da Babilónia, a torre de Babel, que segue as tendências artísticas dos últimos séculos. Por exemplo, se nos lembrarmos da pintura de Bruegel, também apresenta a torre de Babel desta forma. E, ao lado, temos uma torre escalonada, já mais de acordo com o que seria uma verdadeira zigorato. e Griffith apresenta-nos também no filme uma visão geral da cidade. Nesta imagem temos o príncipe Baltazar com a princesa, aproximando-se de uma grande janela. Claro que na Babilónia não existiam janelas deste tipo, mas repare-se no promenor que é colocado no filme. Todo o contorno da janela é decorado com uma fileira de rosetas. A roseta que seria um elemento associado ao deusa Ishtar e que aparece muito na decoração da Babilónia, nos painéis da sala do trono de Nabucodonosor II, e creio que na via profissional também aparece. E nesta imagem, do lado esquerdo, conseguimos ver vários edifícios, todos eles bastante de grande dimensão, bastante altos, e que vai também de encontrar aquela ideia que nós temos da Babilónia, como uma grande cidade, tudo de grande dimensão. Mas, na realidade, isto é uma ilustração já um pouco antiga, mas serve para aquilo que quer dizer, Na realidade, o único edifício que se destacava na paisagem babilónica era a Torre de Babel, que teria cerca de 60 metros de altura. Portanto, todos os edifícios ficavam, exceto as muralhas, mas mesmo as muralhas seriam bastante menos altas, todos os outros edifícios ficavam bastante aquém da Torre de Babel. Nos cenários de Griffith, por exemplo, as muralhas têm, e aqui eu não tenho a certeza exata da dimensão das muralhas, porque há, consultei vários artigos que davam medidas diferentes, mas creio que 70, 80, 90 metros, só isso eram as muralhas de Griffith. A pintura de John Martin não foi a única utilizada para o filme, há outras, como esta de Edwin Long, intitulada The Babylon Marriage Market, o mercado de casamento babilónico, e aqui há já um dado muito importante, a imagem que vimos anterior era de 1821, ou seja, antes das escavações na Mesopotâmia, e a imagem não apresentava elemento nenhum que possamos identificar como mesopotâmico. Esta é de 1875, ou seja, já após as primeiras escavações na Assíria, e nós vemos já, por exemplo, as figuras masculinas, com as barbas longas e as túnicas longas, à moda dos antigos Assírios, tal como eles eram representados nos baixos relevos, e, por exemplo, ao fundo, num friso de tonalidades azuis e amarelas, nós conseguimos ver o leão e as árvores da vida, que seriam também elementos da iconografia mesopotâmica. Nesta imagem nós conseguimos ver uma fila de mulheres aguardando, e no lugar mais destacado, outra mulher que é leiloada, a um conjunto de homens que pretende adquirir uma esposa em casamento neste mercado. Portanto, este costume é assim um bocado bizarro para a Babilónia, e de onde é que Edwin Long tirou a história para compor o seu quadro? Do livro de Heródoto, que nos diz o seguinte, nas suas histórias, Once a year, in every village, all the maidens, as they attained marriageable age, were collected and brought together into one place, with a crowd of men standing around. Then a crier would display and offer them for sale, one by one. Portanto, esteve aqui uma fonte clássica, e Griffith vai pegar na pintura de Edwin Long, que por sua vez pegou no relato de Heródoto, e vai transpô-la para o seu filme. Portanto, aqui parece que nós temos o quadro outra vez, a única coisa que Griffith faz é dar-lhe animação. Lá estão as mulheres à espera, outras que deixem do local mais elevado, e mesmo ao fundo, na parede ao fundo, nós temos o mesmo tipo de motivos que víamos na pintura de Edwin Long, as árvores sagradas. E mais à direita, numa entrada que dá para outra divisão, nós temos um painel com outro tipo de motivos, motivos geométricos, motivos florais, que Griffith tirou, agora sim, do painel das lejas, da sala do trono de Nabucodonosor II, na Babilónia. Portanto, motivos idênticos. E numa mesma cena, Griffith junta uma narrativa clássica, motivos assírios e motivos babilónicos, se bem que transpostos do palácio para uma estrutura, para um local público. Para além de todas estas fontes, das fontes clássicas do relato vetro-testamentário, Griffith vai também utilizar as fontes informes. Ele próprio indica no seu filme, segundo ele, os atos relatados no final do episódio da Babilónia são inspirados no cilindro de Nabónido e no cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro, em particular, revela-nos que existia um grande descontentamento da população face às políticas de Nabónido, descontentamento esse que possivelmente teria tido mais expressão junto do clero do deus Marduk, Bel, o deus Marduk que recebe o nome de Bel, Bel Marduk, um grande descontentamento porque Nabónido teria adorado outro deus que não o deus da Babilónia. Esta ideia, portanto, estes estudos historiográficos estavam a ser apresentados na altura, portanto, nesse aspecto o filme é bastante recente para a altura e Griffith vai expressar esse descontentamento na figura do sacerdote de Bel. Só que Griffith leva a história um pouco mais longe e na sua história, na sua narrativa, o sacerdote de Bel junta-se a Ciro o Grande e devido a este conluio, dá-se a queda da Babilónia. O filme apresenta também uma visão um pouco diferente da visão tradicional, portanto, na visão tradicional, Ciro seria o ungido de Deus, aquele que é escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, no livro de Isaías, e, ao contrário, Baltasar e a dinastia babilónica seriam os adoradores de ídolos, portanto, os inimigos. A nova visão que Griffith apresenta é, no fundo, uma inversão dos papéis, ou seja, agora é Baltasar que é o apóstolo da tolerância e este é um título mesmo apresentado no filme e a queda da cidade só ocorre devido à traição do sacerdote de Bel e Ciro é apresentado com uma imagem bastante negativa. Portanto, para concluir, creio que este filme dá bem para ver, como já foi aqui dito bastantes vezes, os vários níveis de recepção, as várias narrativas que se foram formando ao longo do tempo, que se foram cruzando e sobrepondo e que dão hoje esta ideia da Babilónica, da Babilónia, tal como acho que a Bíblia vaticinou muito bem quando disse que a Babilónia, Babel, é uma confusão, porque é realmente o que vemos hoje em dia. é tudo só. Aplausos 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 Aplausos